pra falar de mim, fale baixo aí uma tal de Hilton Hilton, não sei quem é porque a única Hilton que eu conheço é a nossa maravilhosa e digníssima Whitney, né colocou assim, que eu printei traidora, ó, traidora me chamam de traidora traidora quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor então a sua educação não foi libertadora porque você tá querendo me oprimir, como que você quer me chamar de opressora se você quer oprimir a minha opinião, quem sou o Jotodinho detonou a Erica Hilton e o Lucas Souza, a pessoa, ela acabou com a vida de todo mundo que entrou no caminho dela se vocês não sabem, tem um vídeo mais abaixo aqui, vai lá conferir, tá que fala que a Jotodinho, ela tirou a música dela, arrasou ouvir né, que ela fez pros gays né, e por que que ela fez isso ela tirou uma foto com a Michelle Bolsonaro e aí, né, teve muita repercussão começaram a falar dela que não sei o que que ela não podia e tal, e ela falou que da mesma forma que ela respeita a opinião dos outros as pessoas tem que respeitar a opinião dela também tem que ter respeito dos dois lados o posicionamento dos dois lados tem que ser respeitado e agora, meu pessoal todo mundo veio pra cima dela querendo esculachar, querendo surfar na onda né, esculachando ela olha só o que que ela falou como eu escrevi pra você no direct que eu botei assim te prometi algo? traidora? eu te prometi algo? traição por que? eu sou sua amiga pra te trair? fala pra mim eu sou sua amiga? eu sou sua amiga? eu ando com você? pra você me chamar de traidora? se bota no seu lugar eu não sou sua amiga se eu comesse na sua mesa aí e falasse alguma coisa sobre você você poderia me chamar de traidora agora eu sou sua traidora porque eu não tenho a mesma opinião do que você? ah a democracia de vocês é seletiva, né? aí eu botei, né? falei, engraçado você não tolera, né? quando faz com você mas comigo e com a minha família eu tenho que tolerar? seletiva, senhora? espera que tem mais, pessoal fica até o final tem o Lucas Souza ainda também pessoal, deixa o seu like se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações nos ajude aí estamos quase sendo monetizados e o outro? qual foi o outro? o bicho rastejante o maior arrependimento da minha vida eu tava maluca eu avisei você avisou o que? eu que avisei sobre você aproveitador safado descarado mentiroso eu tenho vergonha mas eu vou sempre ser jojo agora você vai ter sempre a minha sombra atrás de você fulano de tal jojo todinho fulano de tal jojo todinho eu sou jojo você pra você ver, né, pessoal ela tá revoltada ela tá revoltada e eu não tiro a razão dela, pessoal porque tem que ter respeito dos dois lados tem que ter respeito dos dois lados o Lucas Souza ele só espera uma oportunidade pra falar do jojo todinho a cariuxa é a mesma coisa eles não conseguem viver né sem sem função da jojo todinho então ela tá revoltada porque ela tá sendo desrespeitada não sou ela mas a família dela também então deixa aí embaixo o seu feedback o que você acha dessa treta toda e deixe o seu like se inscreva no nosso canal ative o sino das notificações pra sempre receber as nossas atualizações tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau